Salve galera, eu queria agradecer o interesse de vocês estarem aqui comigo nesse vídeo E eu vou gravar três vídeos, em cada vídeo uma nova dica que vai ajudar vocês a aumentar o controle A velocidade, a dinâmica e a enxergar também de outra forma o instrumento, no caso a bateria Meu nome é Bruno Gravetto, pra quem não me conhece eu toco bateria desde os 13 anos Eu tive algumas passagens por algumas bandas em Santos que foi onde eu nasci E vivo lá até hoje, e meu primeiro grande salto foi a experiência que eu tive quando eu toquei com a banda Surto Tive uma passagem pelo Surto, onde eu fiz uma parte da turnê com eles, peguei bastante experiência lá E o auge assim pra mim foi quando eu entrei no Chalibral, quando eu recebi o convite do Chalibral em 2008 E de lá eu pude participar até o último disco, gravando três discos, gravamos um DVD Ganhamos disco de ouro e entre outros prêmios também, eu queria ressaltar um Grammy que a gente ganhou Foi a realização de um sonho pessoal e um sonho do grupo também com o melhor álbum de rock da América Latina em 2010 Atualmente eu tô tocando com o Strike, onde a gente tá lançando trabalho novo Ou seja, a gente tá em novidades, vão ter sempre novidades Então eu agradeço sempre o carinho que a galera tem e acompanhem sempre que sempre vão ter novidades aí Então vamos lá pra primeira dica desse vídeo Eu queria, nessa primeira dica, é um exercício que parece ser muito simples É porque ele é um single stroke, o que é um single stroke? É uma com cada mão, você não repete a mão, é bem simples Só que esse lance dele ser simples, ele traz o complexo porque ele é um exercício infinito Por que ele é um exercício infinito? Você pode praticar ele lento, durante um minuto, sem parar E sem aumentar a dinâmica, por exemplo, sem fazer assim Uma mão mais forte que a outra Você vai manter a mesma velocidade Você pode trabalhar com o metrônomo também E a mesma força, durante um minuto Então seria mais ou menos assim O que significa esse exercício? Esse controle, durante um minuto Ele vai te mostrar que vai ter uma hora lá pros 30, 40 segundos Que vai começar automaticamente uma mão mais lenta que a outra Vai começar automaticamente a mão boa, sendo você destra, a mão direita Querendo forçar um pouco mais Então comecem com um minuto O metrônomo, seria ideal o metrônomo em 80 ou 70 a princípio Vamos começar por 70 a princípio, o metrônomo E 8 batidas por clique O que seria assim? 1, 2, 3, 4, 1, 2, esse seria o clique Tá? Então 1 minuto direto Descansa, 1 minuto direto, descansa, 1 minuto direto 3 vezes Depois disso, vai aumentando o clique de 2 em 2 pontos E vai aumentando o tempo Passa pra 1 minuto e meio, passa pra 2 minutos Eu acho que depois da primeira, da segunda semana Você já vai ver uma boa diferença aí Na tua velocidade, no teu controle E pra finalizar essa primeira dica Eu queria falar sobre a baqueta Porque você segurar a baqueta no ponto certo pra fazer esse exercício É primordial Qual a dica que eu daria? É a zona de conforto de cada um, começa por aí Só que se você segurar muito em cima Você não consegue ter um bom aproveitamento da baqueta Por causa do ponto de equilíbrio dela Então, ó, você não consegue nem soltar ela no pad Pra você ver onde que ela tá, como que ela tá batendo E muito pra trás, ela vai morrer Ó, você não vai conseguir fazer nada Você mal tá segurando a baqueta A dica que eu dou é Achar o ponto de equilíbrio Quando você soltar a baqueta Ela vai ficar uniforme aqui, ó Esse é o ponto certo Daqui é onde você pega a baqueta Pra começar a fazer o seu exercício Entendeu? É a dica que eu dou Porque com certeza o rendimento vai ser muito melhor E a dica também Outra dica da baqueta também É qual baqueta usar Que às vezes a galera fica Tem vários modelos Vários tipos de madeira Vários tamanhos Eu aconselharia Você começar por um modelo 5A De baqueta Que é um modelo tradicional Comprimento tradicional e peso tradicional também Não é ela nem muito grossa Nem muito fina E nem muito pesada Eu aconselho a iniciar por ela E depois, de acordo com a sua evolução Você vai em cima da baqueta Que você tem a maior necessidade Bom galera, essa foi a primeira dica Espero que vocês tenham gostado aí E no meu próximo vídeo Eu vou chegar um pouco mais em cada mão Né? Esse a gente fez um single stroke Né? Do lento ao mais rápido Passando pelo metrônomo Como eu expliquei E no próximo vídeo Eu vou entrar em cima de cada mão Um exercício um pouco individual E dentro desse exercício A gente somar também Uma virada com as duas mãos Pra gente ir chegando na evolução E interagindo cada vez melhor Aí pra complementar Esses três vídeos de evolução nosso Tá? E se você gostou Desse primeiro vídeo Fique esperto Que assim que eu editar o segundo vídeo Eu vou mandar no seu e-mail Pra você já ficar esperto Já poder acompanhar Né? Essa sequência de vídeos E também pra quem gostou desse vídeo Aqui embaixo Você pode comentar Botar sua dúvida Que eu vou ver um por um A gente vai conversar A gente vai interagir E começando a tirar essas dúvidas Tá ok? Então é isso galera Um abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!